Todas as coisas na terra passam, os dias de dificuldades passarão, passarão também os dias de amargura, solidão, as dores e as lágrimas passarão. As frustrações que um dia nos fez chorar, passarão, as saudades do ser querido que está longe, passará, dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave, da manhã amorosa, nos dizer carinhosamente, isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra é semelhante a enorme embarcação. Às vezes, parece que vai só sobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isto também passará, porque Jesus está no leme desta nau. Segue com o olhar sereno, de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade, que um dia também passará. Ele sabe, a Terra chegará a Porto Seguro, porque esta é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento. E confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Deus é o suficiente.